Oi pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, gente, hoje minha avó me chamou para fazer uma entrega de uns vasos aí e explica um pouco para eles aí, vó. Então, Hugo, nós vamos entregar, nós temos entrega de dois vasos grandes e aí nós vamos entregar num carrinho de mão, porque tem mais facilidade para nós tirar eles lá, viu? E nós vamos começar a fazer as entregas. Então é isso, pessoal, já já voltamos com vocês. Pessoal, agora a gente vai estar pegando, é qual vaso? Um é esse, hein? Esse vaso aqui, ó, e por esse carro a gente vai estar levando aqui para fazer a entrega. E aí E aí De lá de dentro? Isso, tudo, o contrário. É uma luta, né, irmã? É, a gente tem que trabalhar. A gente tem prazer. Tem prazer de entregar as coisas. A gente não consegue nada sem dificuldade, né, irmã? De jeito nenhum. Mas trabalhar é humano, faz parte da vida, deixa ela aqui. Quem trabalha é Deus ajuda. Deus ajuda. Eu olhei pra trás. Eu queria fazer assim. Aí. Esse almacenado chegou. Minha mãe convence quando tá devendo. Se tu são assim, não vai entrar aqui. Você vai puxando o vaso. Puxando o vaso. Pega de dor, irmã. Já puxou o vaso. Agora, irmã, chegamos. O vaso chegou aqui na área da irmã Lourdes. Olha lá, ó. Vem. Oh, glória. A irmã Lourdes é chique. Poucos dias fiz a filmagem aqui. E falei sobre a irmã que já contou dez vasos. E agora, foi pra uns por enquanto, né, irmã Lourdes? Vamos falar de dois, que seja até três. Pois é. Três e vaso aqui, pessoal. Nessa casa, da nossa amiga. Graças a Deus. E assim... Nossa, essa aqui tá linda, né? Ah, onde é? Louvado seja Deus. Aí, minha irmã. Agora nós vamos fazer a entrega de mais um ali na casa da minha Maria, né? Já tá aqui. Vai voltar lá? Pessoal, a gente já entregou o vaso aqui pra irmã. Só um pouquinho. Você já falou mesmo? Então, pessoal, nós já chegamos aqui no local, na casa da irmã Lourdes. E fizemos a entrega pra ela. Agora a gente tá indo embora. Aí nós já estamos retornando pra fazer mais outra entrega ainda nessa tarde. Falou! Gente, agora a gente tá indo embora aqui. Minha avó tá lá na frente já, ó. Ela adiantou bastante. Deixa aí nós aqui pra trás. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, pessoal, a gente chegou em casa. Chuma pra cá. Fizemos a entrega. Espero que vocês gostarem do vídeo. Deixa seu like. Se inscreva. Compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau